The Reyes and the Bars, we're here with more of a video of the channel. E no video de hoje, esse é um clipe retirado da minha live, um rage meu que eu dei na partida. Se você quiser me acompanhar, Toninho, seu amiguinho, tudo junto, na Twitch, o sitezinho roxo, né, se você não conhece, pelo amor de Deus. E só outra coisa, a qualidade e o áudio não estão muito bons. Simplesmente porque eu não consegui gravar a tela do meu vídeo e retirar da live. Então não vai estar muito bom o áudio e a qualidade, mas pelo menos tá aí, né. E eu já me esquecendo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar pra todas as pessoas que vocês conhecem. E outra coisa, se você tiver muito like esse vídeo, é bom, eu vou fazer mais vídeos assim, retirados de live. E então. Então... Estou curando. Não, não. Não, não. É... Malos. Minha cura cabalga. Pressativa. Mano, a cura cabalga. Minha 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 cura cabalga. Meu Deus. O que é que eu não estou? Ei! Por que? Por que? Eles não estão vendo. Eles não estão vendo. Eu estou levando a carga. Eles não estão vendo. Merda diva. Mano, eu ainda estou levando a carga. Vem cá, mano. Não dá. Não dá. Eu não estou levando a carga. Não dá. Não dá. Não dá. O time dele não foi. Ai, estou indo toda. Ah, vai ser dele. Mas eu levei muita carga. Sério. Eu levei muita carga. Mano. Mano, você tá ferrando com tudo. Olha isso, cara. A gente ganhando. Eu começo a gravar e a gente vai. Velho! Ah, não. Como é que tá aí? Merda, né? Sorrinha. Tô mais um ladinho da mão aqui. Tô levando. Eu tô atraindo eles aqui. Por favor, não para. Droga, quase dei uma última cara. Não, velho! Eu odeio essa sorrência. Mano, olha a sombra lá. Tô tentando extrair eles o máximo. Por que o seu máximo vai pra cá, velho? Mano! Mano! Tô aqui! Tô aqui, velho! Merda! Mano, é impressionante. Gente, é só eu começar a gravar, velho. É só eu começar a gravar. Pra ficar... Vou tancar o máximo. Vamos lá, velho. Eu vou colocar o meu escudo lá em cima. Aí, em cima, onde você tá. Tá, tem gente ali em cima. É, tá. Errou. É. Primeira impressão. Mano, eu tenho que ficar só desse lado, velho. Eu tô indo pra você me acertar. Ok? Eu escolho morrer pra todos, eu morrer pros caras. Tá, eu prefiro, não morrer. É tudo na boca, não morrer, começa por aí. Não, não morrer. Meu Deus. Vai, empurrei o meu ar, que velho. Vai ver. Mano, é impressionante. Eu comenta gravar e a gente vai ver no cinema, velho. Meu Deus. Olha o cara aqui. Sai embora. Eita, tem um monte de cara aqui comigo. Caraca, de eu que me pegou a costa, velho. Meu Deus do céu. Eles ficavam distraindo em mim, aí você saiu, agora eu senti esse dedo. Mas, às vezes, eles percebiam isso. É, então, normalmente era o baixo ou a diva. É o bravo. Caraca, que diante de jato, velho. Não, isso. Merda. Não, o diante do poçoinho. Não, não é possível. Eu sou... Eu sou peito. É impressionante. Eu sou derrota.